Oi, 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 bom dia. Como eu havia dito que eu falaria sobre essas aqui, essas aqui são as paleolópilas. Olha como elas estão lindas. Mal acabando um cacho, já começando um outro aqui, mais outro aqui, ó, todo numa só. Olha só como elas estão lindas, essas aqui. Aqui eu costumo deixar um berçarinho delas, que não estão dando flor, eu falo que a minha cachinha é de antidepressivo. Todas elas com cacho começando. Olha só, essa aqui tá até com dois, olha. Aqui um, aqui mais outro, já soltando outra haste. Essa outra aqui com haste de flor lotada também, eu não sei se tá dando pra ver, olha só. Os botões, todas aqui são paleolópilas. Essa outra aqui, esse ano, vai me surpreender. Olha o tamanho que tá essas folhas. Olha perto da minha mão. Ela tá uma folha imensa, olha isso. Tá linda. E olha a haste floral dela, que maravilhosa, que vai abrir aqui, ó. Tem vários, olha só. Várias, várias, várias. Todas elas, ó, mal acaba de sair um. Já vem outro aqui, ó. Outro aqui. Numa só, tá com três, ó. Outro aqui embaixo, olha. Eu falo que é minhas caixinhas de antidepressivo. Tá maravilhosa essa caixinha esse ano. Daqui uns dias vai tá perfeita. Olha essa outra aqui. Com haste floral lindas. Logo, logo, vou estar mostrando o que eu uso pra elas poderem ficar desse jeito. Vou falar o meu adubinho que eu faço pra elas ficarem assim. Tem uma misturinha que eu ponho pra elas ficarem muito lindas desse jeito. Eu coloco cada 15, 20 dias. Às vezes, até um mês, dependendo da época. Agora, aqui na minha região, tá muito seco o tempo. Tá bastante... A gente tem que tá com atenção direto. Pois tem umas que sofrem, né, com a temporada seca. Mas essas aqui estão, olha só, maravilhosas. Cada folha saudável. Olha o verde dessas folhas. Estão gigantes as folhas. Essa outra aqui, então, essa aqui dá uma cor linda, linda, linda. Começando a soltar alguns botões aqui em cima, já, olha. Coloquei até um pauzinho pra ela não ficar caindo. Porque, olha só, como ela está linda.